Paranormal e bruxo, Edu Scarfone. Transforme a sua vida. Está no ar, o programa Universo e Você. Universo e Você, Edu Scarfone. Oi gente, começando mais um encontro aqui pela Vibe Mundial, no nosso programa que sempre te ajuda a promover alguma mudança, entender mais sobre espiritualidade, como você pode alcançar a vibração adequada para que as coisas aconteçam na sua vida. Sem essa vibração, tudo dá errado quando a gente fica negativo e daí faz aquele efeito dominó. Às vezes um problema financeiro derruba um afetivo, derruba um problema de saúde e você se sente totalmente desestabilizado. E nós estamos aqui para trabalhar espiritualidade de um modo até independente, eu diria. Embora você possa trabalhar através de religiões, eu mesmo sou adepto da wicca, bruxaria moderna, mas você pode trabalhar o seu lado espiritual sem necessariamente se engajar com alguma religião. Você mesmo, cuidando do seu espírito, compreendendo aquilo que faz bem ao seu espírito. Tem gente que gosta de meditar, tem gente que gosta de fazer rituais, outros gostam de fazer reflexões, reprogramações de comportamento. Então, existem várias maneiras de você parar e falar, bom, isso é o que faz bem para o meu espírito. O reiki, né? Também é uma coisa que as pessoas gostam muito. E nós estamos aqui sempre trazendo convidados especiais para ajudar você a entender esse seu caminho, esse seu papel no mundo e como melhorar a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre amor. Então, nós vamos receber ela, que é coach, a Emily Seck, que já está aqui comigo no estúdio. E vamos falar, porque muita coisa bacana vai acontecer com a chegada do ano de Vênus na astrologia. Então, a gente vai falar sobre isso. Boa tarde, Emily. Boa tarde, Edu. Tudo bem? Boa tarde, público. Tudo bem. Bem-vinda, viu, ao nosso programa. Muito obrigada, Edu. Prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Gente, a Emily, ela é coach, né? Então, ela faz atendimentos com as pessoas diariamente e ajuda as pessoas a melhorar aquilo que elas estão vivenciando, né, Emily? Isso mesmo, né? E hoje as pessoas, elas estão procurando bastante isso, principalmente em tempos de pandemia, né? Que as pessoas, elas estão se sentindo um pouco acuadas, né? Ficando um pouco mais em casa, né? E acontece que as pessoas, elas estão preocupadas mesmo, né? Principalmente com a parte de solidão, que a gente vai falar sobre amor, né? Muita gente hoje tá, assim, clausurando e ficando mais em casa, né? Se sentindo sozinha, né? Exatamente. E daí aumenta a carência. Sim, bastante. A gente fica mais vulnerável quando aumenta a carência, né? A fazer besteira, a entrar numa relação que às vezes não tem nada a ver com a gente, né? Com certeza. Apesar de estarmos trancados, muita gente tem buscado, principalmente em aplicativos, né? Eles têm buscado bastante, né? O seu parceiro ideal, né? Mas nem sempre isso é uma busca correta. Às vezes, você pode buscar outras pessoas conhecendo de outras formas, entendeu? Muitas vezes, hoje em dia, as pessoas têm feito encontros, né? Através de lives, né? E através disso, também pode estar buscando uma pessoa que esteja também buscando o amor ou um companheiro, né? Sim. Então, assim, a gente pode aproveitar, já que não tem mais como sair no dia a dia, pra barzinho, né? Pra festa, a gente pode aproveitar a tecnologia. Sim. Pra de algum... Aliás, você também é profissional de tecnologia, né? Sim, exatamente. Eu também trabalho com tecnologia, né? Apesar de ser coach, né? E a tecnologia está a nosso favor, gente. Sim. E você com ascendente em aquário também, que você estava me falando que você tem o signo tecnológico, visionário, moderno. Então, você vai trazer muitas dicas pra gente aqui hoje. É, e tendo o sol, né? Em Libra, né? Que realmente está sendo regida por Vênus a partir de março, né? Isso é muito importante mesmo. Então, gente, um apanhado geral pra vocês entenderem. O sol, no momento, está no último signo do zodíaco, que é peixes. Vai entrar, né? No mês que vem, em Ares. Aí começa um novo ano astrológico, regido por Vênus, né? Exatamente. Muito amor, muita cumplicidade, certo? E, queira ou não queira, também Vênus traz também um pouco de prosperidade, né? Não só na parte amorosa, né? Mas na parte financeira também. Perfeito. E aí, nós vamos ter, então, favorecimentos pro lado amoroso, pro lado afetivo. Com certeza. Muito amor, gente. Aproveitar essa fase a partir de março, né? Estão começando esse novo ciclo, né? Pra que vocês possam realmente estar mais conscientes, procurar alguém que vocês realmente estejam querendo. Mas sem pressa, tá, povo? É, com calma, pra não fazer besteira. Exato. A partir do dia 20 de março, então, a gente começa esse ciclo de Vênus, beneficia quem é de touro, quem é de libra, né? Porque Vênus rege os dois signos, quem tem ascendente neles também, né? Sim. E deixa todo mundo mais voltado ao amor. Então, você disse que é importante a gente, de repente, pegar, através de ferramentas tecnológicas, aplicativos, encontros online, né? Lives, bate-papo, se envolver com conversas, né? Pela internet, pra, de repente, a gente também paquerar, né? Com certeza. Porque como é que você vai fazer? Se você... Porque eu conheço muita gente que não saiu de casa desde quando começou essa quarentena, né? Como é que você vai fazer pra conhecer pessoas? Existem esses meios tecnológicos que vocês podem estar entrando, né? Muita gente faz happy hours, né? Principalmente os meus conhecidos, eles fazem bastante. É uma oportunidade. Eu sempre convido as pessoas, né? Pra que entrem nesse happy hour, justamente pra conhecer novas pessoas. Não se fechem por causa da quarentena, pessoal. A vida, ela aparentemente parou. Mas você não pode parar. Você tem que continuar vivendo a sua vida, né? Conhecendo novas pessoas, principalmente os solteiros, né? Sim. Aproveitar essa fase. E também, e se interiorizar, se conhecer melhor, melhorar sua autoestima. Pra que você esteja bem, pra que você possa conhecer essas novas pessoas. Eu acho que tudo é se adaptar, né? A gente tem que se adaptar à forma como está a vida hoje e não deixar as coisas pararem por conta disso. É, exatamente. Eu tenho muitas pessoas que me procuram, né? Perguntando assim, ah, mas como eu vou fazer? Eu sou uma pessoa tímida. Como é que eu posso fazer pra conhecer alguém? Através de outras pessoas. Gente, vocês têm capacidade, sim, de conhecer novas pessoas, mesmo sendo tímidas, tá? De que forma? Por exemplo, você tem um conhecido. Você tem um conhecido, pode te apresentar alguém? Então, hoje a gente tem que pensar muito mais nisso. Eu acho que essa pandemia até serviu pra isso, tá? As pessoas, tudo bem, a gente tá falando que a tecnologia, ela nos ajudará. Mas o pessoal estava muito, muito ligado ao tempo inteiro de ficar somente no celular. Hoje eu vejo as pessoas falando que estão lendo livros. Tá, legal. Vendo filmes, isso tudo agrega pra sua autoestima, pro seu conhecimento, você não fica limitado. Porque com limitações você não vai encontrar ninguém, gente. Pois é. Gente, nós também temos problemas, assim, às vezes, de você ter padrões, né? Que você assume de comportamento, que são errôneos, que impedem você de ser feliz no amor. E sobre tudo isso, a Emily vai conversar com você. Você vai poder ligar daqui a pouquinho, aqui no fone do ouvinte. Ou já pode adicionar ela também no Instagram, começar a segui-la. É Emily Seque, tá? Emily com L-Y. Isso, L-Y. E Seque, S de sapo, E de escola, K-I de igreja. Tá? E também pode me seguir, Edu Scarfone. Scarfone é com S mudo. E me deixar um direct contando um pouquinho da sua história com relação ao amor. e fazendo a sua pergunta pra Emily. Não são perguntas hoje, gente, de oráculo, de tarô, não é isso? Se vai conhecer alguém, se não vai. Porque tudo depende do seu comportamento, né, Emily? É, eu acho que muito da vibração. Eu trabalho muito com lei da atração, né? Quando eu faço meus atendimentos, né? Então, eu direciono essas pessoas, né? Lógico, a gente não pode estar dizendo que as pessoas vão ser 100% positivas. Ai, o mundo é maravilhoso. Não é isso, tá? Porque tem essa coisa errônea, né? De pensar que o coach é totalmente positivo. Não, eu vou direcionar, sim. Você vai me contar um pouco da sua história, né? A gente vai fazer o que eu chamo de roda da vida. E dar uma equilibrada naquilo que você está com dificuldades. As pessoas equilibradas, elas têm condições melhores de fazer melhores escolhas, tá? É verdade. É importante, né? Esse equilíbrio. Bom, então você pode contar a sua historinha aqui com relação ao amor. E daí ela vai te dar uma direcionada daqui a pouco. Tanto por direct, no Instagram, como também pode ligar aqui. Emily, você tinha dito, né? Que a pessoa que está solteira, de repente, ela pode recorrer à tecnologia. Exato. Para poder conhecer pessoas. Agora eu vou te perguntar uma outra coisa. E quem está num relacionamento e se sente sufocado? Porque daí a gente trabalha de casa, home office. Você tem que ficar com a pessoa ali o tempo inteiro. E às vezes, quando você saía, tinha um frescor, de repente, né? Vê outras pessoas, faz outras coisas. Daí a gente tem paciência para lidar com o outro dentro de casa. Mas as pessoas confinadas em casa é mais difícil, não é? Com certeza, né? Você está 24 horas ali com a pessoa. E você não estava acostumado com isso. Mas tem que ter um respeito, né? Mesmo você estando em casa, você pode fazer as suas coisas, né? E o seu companheiro ou companheira também podem fazer as coisas dela. Não pode se limitar a simplesmente ficar ali, né? Os dois juntinhos, né? E caçando, assim, algum defeitinho que a pessoa... Gente, não existem pessoas perfeitas, tá? Nós também somos imperfeitos. Então, a gente tem que ver sempre o outro lado. A gente tem que ter empatia. Empatia é a palavra da vez, né? Porque se a gente não tiver empatia, a gente nunca vai entender o que o outro está sentindo. Então, é muito importante isso. E a comunicação hoje em dia também é muito importante. As pessoas hoje pouco se comunicam, tá? Elas simplesmente ficam ali, cada um no seu canto, tá? Um na sala e o outro no quarto, assistindo programas diferentes. E não tem diálogo, né? É importante hoje em dia, pessoal, é o diálogo, tá? Quanto mais você conversar com o seu companheiro, você vai descobrir coisas que você nem sabia que ele gostava, por exemplo. Tem gente com 20 anos de casamento que até hoje está conhecendo o companheiro? É, ou que nem conhece. Ou que nem conhece, exatamente. Exatamente, com certeza, né? Então, isso é uma oportunidade. Olha só, a pandemia está te dando essa oportunidade para que você realmente conheça seu companheiro, que você realmente agregue isso. E outra coisa, gente, amor, muito amor, entendeu? Porque ao invés de você procurar defeito no outro, por que você não dá um amor, um carinho para outra pessoa? Porque às vezes é isso que ela está precisando. Eu mesmo estou sentindo muita falta dos abraços, né? Sim, a gente sente, porque não pode mais, tudo é distanciamento. Exato, então... Isso que você falou é muito interessante, de dar mais amor, porque a gente está acostumado a dar crítica, né? Exatamente. Ficar olhando só o negativo e sorrando, né? Chicoteando a pessoa através das palavras, quando na verdade a gente poderia buscar ser mais compreensivo, ter mais empatia. Melhorar a autoestima do companheiro também. Tá. Tem telefonema aqui para falar com a gente, ouvinte. Alô? Alô? Quem fala? É a Maria. Tudo bem? Mais ou menos. Mais ou menos? Por que, meu amor? Conta para a gente. Ah, um dia é pouco para contar, sabe? Tá. Mas o que você gostaria de falar com a Emily sobre essa coisa afetiva que a gente está falando? Então, é assim, você fala de amor, de relacionamento, mais ou menos assim, né? Aham. Então, eu vivo com o marido já há mais de 35 anos, mas ele já foi embora, já voltou, já foi, já voltou, né? Agora, ele sempre foi uma pessoa difícil, difícil, difícil. Eu estou sempre assim. Para não ter briga, para não ter discussão, eu sempre estou aceitando tudo, né? Tá. E quando eu falo não, aí pronto, aí a briga começa, né? Uhum. E aí, eu sou um tipo de pessoa que eu não consigo ficar com raiva do próximo, seja ele qual for, entendeu? Entendi. Só assim, mágoa de alguma coisa, ano passado de alguma coisa, não do marido, mas de outras pessoas sim, mas assim, dele não. Ele pode pintar o sétimo, mas eu não consigo ficar com raiva dele mesmo, né? Ah, eu penso assim, que ele aprende ajuda. Agora, como o nosso filho faleceu em 2019, ele piorou ainda, né? Então, eu queria saber como fazer. Eu estou fazendo de tudo, por exemplo, ele deixa o quarto todo bagunçado, ele fala assim, não é para limpar meu quarto. Aí, eu falo, tá bom. Mas, quando eu vejo que está demais a conta, eu vou lá, dou uma ajeitada, porque acaba sobrando para mim depois, 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 né? Então, eu quero saber, assim, como lidar com um ser humano tão difícil como ele, assim. Então, eu perdi uma noção do tempo. Tá. Ela vai falar com você. Você escuta pelo rádio? Sim. Um beijo e boa sorte, viu? É, não é fácil, né? Não é fácil. Não, não. É, Maria, eu entendo, né? A cabeça dele também deve estar, assim, numa turbulência. Vocês acabaram de perder, né? Um ente querido também. O importante, nesse caso, Maria, é que você faça sempre as coisas juntamente com ele. Ele fala, assim, para você, ai, não limpa o quarto agora, mas nem ele deve limpar sozinho, nem você. Vão juntos. É o momento que vocês têm para dialogar, entendeu? Faz um carinho para ele. Talvez seja isso que ele esteja precisando nesse momento. Um carinho, uma palavra de consolo, uma palavra de amor. Tá ok? E é tão difícil, né? Porque com o passar do tempo, e como já teve muitas, assim, términos e retornos, né? Términos e retornos entre eles, vai ficando aquele muro, né? Exato. E daí, às vezes, a pessoa tem até dificuldade de quebrar o muro e aproximar para fazer esse carinho. Mas precisa arrumar uma maneira, né? Com certeza, então. Tá vendo aí? O universo tá deixando ele lá com a baguncinha dele, né? Talvez seja dessa forma você consiga chegar mais perto dele para poder estar conciliando com ele, né? Conversando mais. Então, em algum momento ali, que ele estiver fazendo alguma coisa no quarto, ou que ele estiver, às vezes, até de bobeira no quarto, ela, ah, então, vou dar uma... colocar um pouco as coisas em ordem, vamos dar uma arrumada nisso, e daí, nisso, quem sabe, ela consegue ali aproximações, né? Exatamente. Exatamente. É principalmente, assim, com relação a casais, né? Todo mundo é diferente um do outro, né? Então, nesse caso, às vezes, eu não tô de bom humor, eu não acordei bem, mas a pessoa que está do seu lado vendo isso, vai fazer provocações. O que ela deve fazer? Chegar junto, procurar, quebrar isso aí, entendeu? Isso. E você consegue. Já que não vem do lado dele, né? Do lado dela, que é a pessoa aí que parece que busca mais espiritualidade, a melhoria, ela ir quebrando, né? Ainda mais que ela é uma pessoa compreensiva, como ela falou. Tá, perfeito. Boa sorte. Tem mais gente para falar com você. Ok. Alô? Alô? Quem fala? Maria também. Tudo bem, Maria? É, te vou levando, né? É, da onde você fala, meu amor? Eu falo de Osasco. Osasco, tá. Fica à vontade para falar a sua questão. Não, o meu caso é assim, né? Eu sou viúva há muitos anos e eu sofri muito com essa pessoa, né? E eu lembro, assim, das coisas que ele me fez, eu tenho muita raiva, sabe? Eu sei que não é normal isso. E eu queria, e às vezes eu tenho, eu nunca mais apareceu ninguém na minha vida, né? E às vezes, no tempo que eu quero, eu não quero porque eu fiquei traumatizada do que eu sofri com essa pessoa. Porque essa pessoa era alcoólatra e me judiou bastante, maltratou bastante, sabe? E ele faleceu há muitos anos. Já vai fazer 27 anos em agosto. E de lá pra cá, você não refei sua vida amorosa? Não, não. Tá ok. Você escuta pelo rádio, então? Sim. Um beijo pra você, viu? Obrigada. É, complicado, né? Também. Principalmente mágoas, né? A gente não deve conservar, né? Esse sentimento de mágoas. Mas é isso que tá atrapalhando ela também, né? De certa forma, né? Porque são 27 anos de um relacionamento que não foi um relacionamento feliz, né? Sim. É, precisa ir a se descobrir se isso daí ela tava por conveniência. Porque hoje em dia, é que talvez, dependendo da época, né? A pessoa tava lá convenientemente com aquela pessoa, né? Costuma, né? Costuma. Fica numa zona de conforto. Mas eu acho que ela deve trabalhar muito a autoestima dela também, né? Se olhar no espelho e fazer algumas afirmações positivas pra que possa virar isso. Tenho certeza que um dia você vai conseguir, e breve, tá? Uma pessoa que te faça feliz. Mas aí é importante, então, ela ressignificar como ela tá lidando com a situação internamente. Exato, é. É só ela que vai poder resolver isso mesmo, mais ninguém. Então, Maria, boa sorte pra você. Vamos buscar e ressignificar, entender que as pessoas são diferentes, né? Exato. Não é porque foi infeliz naquela relação, vai ser em outras. Mas se ficar cultivando esse sentimento, acaba não atraindo ninguém. Exatamente, é isso. Então, boa sorte pra você, Maria. Tem também aqui uma pessoa que mandou no Instagram. Oi, Edu, queria fazer uma pergunta na rádio. Eu sou um pouco ciumenta. Como posso melhorar isso no amor? Gratidão. É a Vadilene, de 5 de agosto, Leonina. Olha, é, exatamente. É, Vadilene, realmente, né? Eu sou leão também. É, exatamente. É, os ciúmes realmente atrapalham a relação, né? Pessoas, normalmente, ciumentas, elas querem uma posse e ninguém pertence. Nem a gente fala, ninguém é de ninguém, tá? Então, você tem que entender isso. Você também, provavelmente, não gostaria que ninguém ficasse aí tendo ciúmes de você, porque você tem que trabalhar isso. Sabia, né, Edu, que normalmente aquele sentimento que a gente tem, né? A gente realmente acaba passando pro outro, né? Então, tem que se tomar muito cuidado com isso, né? Porque quando você tá num relacionamento, pra ser um relacionamento saudável, né? Você tem que trabalhar muito esses sentimentos negativos, né? Eu sei que é complicado, mas tem como se tratar também. Como que funciona, por exemplo, um atendimento de coach? A pessoa que tá com dificuldades no âmbito afetivo e te procura. Como que vai funcionar isso? Então, na realidade, o que que eu faço, né? Eu tenho um questionário que eu passo pra pessoas, tipo uma anamnese, né? Pra gente poder discutir o que realmente ele quer trabalhar. Muitas vezes, quando ele fala que ele tá com um problema de relacionamento, às vezes não é no relacionamento que ele tá com um problema. Tem alguma área da vida dele que tá desequilibrando essa parte do relacionamento também. Então, eu faço tanto esse questionário, faço ele responder, e também faço uma roda da vida, tá? Onde eu vou identificar qual que é a parte da vida dele, além do relacionamento, que também tá desequilibrando. Uma pessoa feliz, ela consegue fazer outra pessoa feliz, e ela vai encontrar uma pessoa que a faça feliz também. Então, nessa roda da vida, a gente percebe, por exemplo, o que mais tá de errado fora o relacionamento pra tratar essas questões diversas. Exatamente. Traz um equilíbrio nas relações também, tá? Então, é aquilo que eu falei, né? Você tendo todo o equilíbrio, você pode até tá com tudo cinco, por exemplo. De zero a dez, você tá com cinco. Você tem um equilíbrio de qualquer forma. Você consegue encontrar o equilíbrio. Agora, se estiver abaixo de cinco... Se estiver abaixo de cinco, ou então, um tá cinco, outro tá sete, outro tá dois, totalmente desequilibrado, você não é uma pessoa que tá feliz em com nada. Então, como é que você vai procurar e conseguir ter um relacionamento, se você mesmo internamente não tá bem? Tá. E aí, esse atendimento, ele tem um tempo de duração? Normalmente, o meu atendimento tem cinquenta minutos, tá? Entendeu? Normalmente, a gente faz sessões semanais. A quantidade de sessões vai depender muito do que você quer trabalhar. Da necessidade da pessoa. Isso você ajuda ela a descobrir nesse primeiro atendimento. Exatamente. Que a gente chama a sessão zero. A sessão zero, tá. E tá funcionando online também, né? Por causa da pandemia, né? Hoje, totalmente online. Tá. Então, gente, eu já vou atender agora um ouvinte pra falar contigo, mas já vou passar o contato da Emily pra você que se interessou em falar com ela, caso não dê tempo aqui no programa. Então, ela tá no Facebook como Emily Seque, tá? Emily é com L-I-Y no final. O Seque é S-E-K-I. E no Instagram também, arroba Emily.seque. Já vou passar o WhatsApp dela. O código é 11 e o número é o 945925788. É isso, né? É isso mesmo, perfeito. Então, o número 945925788. Vamos falar com o ouvinte. Alô? 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 Quem fala? Boa tarde, é Lilian. Boa tarde, Lilian. Tudo bem contigo? Tudo bem. Gosto muito do seu trabalho, Edu. Obrigado. Fico gostando do Instagram. Ai, que legal. Gratidão, meu amor. Da onde que você fala? Eu falo da Moca. Da Moca. Tá, pertinho. Então, conta pra gente sua questão. Então, na verdade, eu tô buscando uma recolocação, tá? Desde maio de 2020. Tô buscando essa recolocação. Eu sou de 22 de 10 de 68. E eu gostaria de saber se eu vou conseguir me recolocar em breve. Tá. Ok, meu amor. Escuta pelo rádio, então, que a gente já fala contigo, tá? Tá, joia. Muito obrigada. Sucesso. Um beijo pra gente. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Então, hoje a gente não tá fazendo oráculo, né? Sim. Mas vamos dar uma dica pra ela com relação a isso, né? Como que ela pode fazer essa recolocação acontecer mais rápido, né? É difícil, né? Difícil. Mas ela vai... É bem assim. A gente trabalha com a parte do coach relacionamento também, né? Que a gente chama de coach life. Mas eu também faço um trabalho de coach carreira também, tá? Tá. Então, eu direciono essas pessoas, né? Pra que elas possam seguir dentro da sua profissão. Então, muitas vezes as pessoas hoje, Edu, elas querem sair do que elas estão fazendo, né? Buscar novas profissões. Eu acredito que talvez seja o caso dela, né? Até pela idade que ela tava falando, né? Talvez seja interessante que ela procure um outro caminho. Tá. De repente, tentar fazer essa recolocação de uma outra maneira. Exatamente. Talvez descobrir o que ela realmente goste. Fazer o que gosta realmente é a melhor coisa que tem. Eu acho que a pandemia também tá convidando as pessoas a reavaliarem, né? Com certeza. Bastante. O comportamento, a escolha, né? E fazer bastante cursos, né? Porque hoje tem disponíveis aí cursos gratuitos também. É fazer com que isso também seja a seu favor. Estar em casa e fazer cursos. Tá. Aproveitar bem o tempo. Exatamente. Então, embora a gente esteja falando hoje sobre o universo afetivo, com o coach você consegue ajudar as pessoas até na recolocação profissional. Exatamente. É aquilo que eu falei. Você tá desequilibrado no profissional, vai desequilibrar seu relacionamento também. Tá. E, por exemplo, quando a gente assume um padrão muito negativo com relação ao amor, não acredita que vai ter sorte com amor porque já teve muita frustração. De repente, conhece pessoas, mas são todas iguais. Muda a situação, mas eu sou sempre traído. A pessoa é sempre sacana comigo, sempre quer aproveitar. Por exemplo, e daí eu tô nesse padrão, né? Porque muita gente tá em padrões negativos pro amor. Como tratar essa questão de padrões? Então, inclusive, eu tenho bastante pessoas que eu conheço, né? Que elas seguem sempre os mesmos padrões, tá? O que a gente vai fazer? Que nem eu falei, eu vou fazer um questionário, né? Vou fazer um questionamento pra que ela me passe, né? Desde a infância dela, né? O que aconteceu? Porque muita coisa a gente traz da infância, tá? Então, a gente descobrindo isso, ou a gente trata pelo coaching, tá? Ou a gente trata por terapia também, tá? Eu indico terapias alternativas também. Que possam ajudar a trabalhar isso. Então, ela pode trabalhar os dois, tá? O coaching e mais a terapia. Perfeito. É, gente, vamos se cuidar, né? É necessário fazer processos. Porque são processos que fazem com que alguma coisa na nossa vida fique ruim. Então, também não é um passo de mágica, né? É um processo que vai ajudar a curar. É, o coaching, ele dá o direcionamento. Se não for através do próprio processo de coaching, a gente tem os processos terapêuticos que ajudam bastante. Perfeito. Tá ok? Tá ok. Gente, eu também quero lembrar que na Universo e Você, que é a nossa revista da espiritualidade, da magia e do autoconhecimento, não a última edição que fala sobre espiritualidade, como tratar, como cuidar do lado espiritual, mas a segunda edição, ela é focada em amor. Então, tem vários rituais, magias, coisas que possam dar um empurrãozinho também na sua parte afetiva, tá? Tô ensinando muita coisa lá, cristais, dicas diversas. Então, pra você que quer adquirir a sua, o site é o www.lojasdriade.com.br. Então, busque a edição 2, né? E receba aí em casa essas dicas pro lado amoroso. Bom, os contatos da Emily é no Facebook Emily Seque, no Insta, arroba Emily.seque. E mais uma vez o WhatsApp dela, manda mensagenzinha pra que ela te ajude. O código é 11 e o número é o 945925788. É isso? É isso mesmo, Edu. Então, vamos repetir, código 11, o número é o 945925788. Manda o seu oi pra ela, conta a sua história, ela vai ver como ela pode te ajudar. Emily, obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço, Edu. Venha mais vezes. Sim, prazer. Todo nosso. Gente, eu vou ficando por aqui, volto quinta-feira que vem, às 13h30. Um grande beijo, bênçãos de luz e até lá.